Olá, e um projeto de lei de autoria da deputada Zeidã do PT acabou sendo aprovado quase que por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na ALERJ. Este projeto prevê a divulgação, a ampla divulgação do aplicativo Maria da Penha Virtual. Isso mesmo, esse aplicativo que foi criado por estudantes da UFRJ, possibilita que a mulher através do aplicativo, a mulher que sofra de violência doméstica, possa porventura pedir uma medida protetiva de urgência contra a pessoa que a violentou através desse aplicativo de forma totalmente online. Esta ampla divulgação, de acordo com o projeto de lei, deverá ocorrer em todas as repartições públicas do Estado do Rio de Janeiro, principalmente as repartições de saúde e também no site oficial do governo do Estado do Rio de Janeiro. Após o projeto ter sido aprovado na ALERJ, agora o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tem 15 dias para vetá-lo ou sancioná-lo. Caso ele sancione, ele irá para o Diário Oficial do Rio de Janeiro e entrará em vigor. Gabriel Barbosa, para o Giro 90. Música